Olá, eu estou caminhando aqui por um dos corredores da base Comandante Ferraz, o Centro de Pesquisas do Brasil na Antártica. Ele vai ser reinaugurado em janeiro. Como vocês podem perceber, está tudo pronto. O centro também vai contar com 17 laboratórios. Para se ter uma ideia, esse aqui é o Laboratório de Microbiologia, onde pesquisadores da Fiocruz já firmaram uma parceria para trabalhar aqui na base Comandante Ferraz. Como vocês podem perceber, olha só, tudo prontinho para receber os pesquisadores da Fiocruz. Em janeiro, a base Comandante Ferraz vai ser reinaugurada de cara nova.